Olá pessoal, bem-vindo a Conselho da Vó Maria Ex-Pless Hoje vamos ensinar vocês a fazer uma pizza no liquidificador E os ingredientes são 1 xícara de chá de leite morno 2 colheres de sopa de margarina derretida 1 ovo inteiro 1 colher de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal 1 colher e meia de fermento biológico seco 2 xícaras de chá e farinha de trigo No liquidificador vamos botar o leite A margarina É melhor a margarina que a manteiga, né? Porque a manteiga consegue a massa O pessoal fala que a manteiga pode estar ressecando Bota o ovo O açúcar O sal E o fermento Agora vamos colocar a farinha de trigo E vamos aqui bater Bater todos esses ingredientes Agora que a nossa massa já está aqui batida A gente vai despejar ela Numa forma de pizza média Untada com margarina E espalhar ela toda Até cobrir todo o fundo da nossa saldeira E depois se vocês tiverem espalhar toda a massa de vocês aí Em cima da forma Vocês vão deixá-la descansando por 10 minutos Em um lugar em que não tenha corrente de ar A pizza já está aqui descansada A gente vai fazer o que, vó? Então, vou lavar agora o forno pré-aquecido a 200 graus Mais ou menos uns 10 minutinhos a 15 para pré-assar Nossa pizza já está aqui pré-assada E agora nós vamos Agora E agora Dá a dica aí Aí como que a gente vai saber Se ela já está no ponto certo Da pré-assagem Da pré-assada Enfim Minha vó vai explicar Dá a dica aí Então Para vocês saberem Que ela já está pré-assada É uma dica é Vocês podem colocar o dedo aqui Quando ela já estiver aqui Fofinha Fofa Aqui consistente Que não afundar É E também aqui nas laterais Já está soltando Ficou aqui Espera aí Mostra aí Então Já está se soltando aqui Ó Nas laterais aqui Pronto Aí é o ponto Ficou mais ou menos de 10 a 15 minutinhos lá E agora nós vamos A montagem da nossa Os ingredientes Da montagem aqui Da nossa pizza Aí Você achou aí Da maneira que vocês quiserem Quatro queijos Ou os calabresa Ou queijo e presunto Ou só queijo A gente vai colocar milho também Claro A gente vai precisar também De um pouquinho de orégano E Molho Molho de tomate Para até cobrir Toda a nossa Pizza É que esse molho Eu já comprei Pronto Mas se vocês quiserem Se tiver receita aí Esse molho É um molho Comprado pronto Mas ele é de boa qualidade Essa massa de pizza Essa pizza é bem fácil Qualquer pré-adolescente Adolescente faz Qualquer pré-adolescente Pode fazer Para vocês verem O nível de facilidade Dessa receita Agora tem que ter sempre Um adulto observando Um adulto observando E auxiliando Vai implicar Ligar liquidificador É Fogo Levar em forno Essas coisas assim Então quando a nossa pizza É toda montada A gente volta Agora que a nossa pizza Já está toda montada A gente vai levar ela ao forno Vamos lavar o forno Para derreter Pré-aquecido Pré-aquecido A 200 graus Até que derreta o queijo Até que o queijo derreta Nossa pizza está aqui assado Que já derreteu por completo Né, ó E agora minha avó Vai cortar um pedaço Para vocês verem Essa é importante Que é essa parte Que o adulto fazer Criança não pode fazer Essa parte, né, ó É, porque Levanta aí Pera aí Vai E se vocês tenham gostado Do vídeo, né, ó É verdade Se inscreva aqui Aonde, ó Inscreva no nosso canal Deixa o gostei No vídeo E curta a nossa página No Facebook E faz o que? Ativa o que? Ativa o sininho Para vocês receberem As notificações Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Espero que vocês façam Essa pizza, viu Porque ela é muito boa